Olha gente, Polícia Civil de Guararapes concluiu o inquérito do caso da jovem que foi estuprada pelo pai durante sete anos. SBT Interano inclusive revelou essa história com exclusividade. O repórter Vitor Moretti está em frente à delegacia da cidade e ao vivo conversa com a gente. Vitor, bom dia pra você. O que a polícia concluiu desse caso? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. A polícia civil concluiu que realmente o homem de 60 anos abusava sexualmente da filha que tem 26. Ou seja, o inquérito foi encerrado como estupro consumado. Ou seja, o delegado entendeu que realmente houve o crime de estupro. Por isso, vai indiciá-lo por esse tipo de crime. Durante esses 15 dias de investigações, desde que a denúncia foi feita no último dia 13 de novembro, o delegado Juliano Góes ouviu novas testemunhas, ouviu também o relato da vítima e tentou ouvir o suspeito que encontra-se preso preventivamente. Só que o autor, ele não se manifestou, disse que só vai responder perante o juiz. E também ao longo dessa investigação surgiu uma prova que foi mostrada com exclusividade pelo SBT Interior, que foi o vídeo que a vítima gravou em uma das noites que foi abusada. Só para a gente relembrar esse caso, toda a polêmica, chocou toda a população aqui de Guararapes e da nossa região, nós preparamos uma reportagem bem breve para recontar todo esse caso. Vamos acompanhar. A jovem de 26 anos contou em detalhes, com exclusividade para o SBT Interior, os abusos sexuais que eram cometidos pelo pai desde que a mãe da vítima morreu há sete anos. Cansada, a jovem decidiu gravar um vídeo em uma das tantas noites que foi abusada. O vídeo foi gravado em fevereiro deste ano e ficou guardado, já que a vítima não tinha coragem de denunciar o pai por medo de ser morta. Mas o caso foi descoberto pela melhor amiga da jovem e foi parar nas mãos da Polícia Civil. Pois é, agora a Polícia Civil, portanto, concluiu esse inquérito e o delegado ontem tentou remetê-lo ao Ministério Público, mas houve um problema no sistema aqui da delegacia, ele não conseguiu fazer isso. A expectativa é que ele faça entre hoje e amanhã. Aí sim, o Ministério Público recebendo esse inquérito, a promotora Maria Cristiane, ela tem cinco dias para fazer a análise e oferecer a denúncia ou não à Justiça. Caso ofereça a denúncia e a Justiça aceite, o suspeito torna-se réu. Casa Grande. Tá certo, Vitor. Vamos continuar acompanhando, vamos continuar em cima dessa história. A vítima tem que passar por um acompanhamento psicológico por conta de todo o trauma que ela sofreu ao longo dos sete anos e a gente também vai atualizando para quem está em casa, afinal, esse é o compromisso do SBT interior. Nós trouxemos a público esse caso com exclusividade, estamos acompanhando, estamos até o fim, toda essa história, é claro, do lado da população, do lado de quem fez essa denúncia para a gente e também dessa vítima que sofreu tanto e continua sofrendo com tudo isso. Obrigado, Vitor, pela participação ao vivo de Guarará. Vitor, pela participação ao vivo de Guarará.